Música Porja linhas aqui, ó, da porra aqui xeita Música 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 E aí E aí E aí O ano passado foi o Lainão. Vamos a ir embora com o Lainão, e então a gente vai se escurrou. Até Lainão. É um bom prazo. Pode ser que eu me esteja ali Curema com você 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 Curema com você